E com transações mais rápidas do que você na cama, Rei dos Coins oferece praticidade e agilidade na hora de você comprar Gift Card e colocar cash no joguinho Falou em Gift Card e cash em jogo é na Rei dos Coins Link na descrição E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a Rock's Energy que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus o Laranjada Larapia e o Confusão Larapia com 15% de desconto se você usar o cupom Larapia em toda a linha Rock's, então já sabe, tá querendo economizar e pegar energético de diversos sabores só no Rock's Energy Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas do SMzinho que estão sendo confeccionadas pela loja loja.com.br barra SMzinho, já entra e fica de olho em todas as coleções, lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção, já clica aqui na descrição pra ficar ciente Bambício Oi, amigo Parceiro, é o seguinte, a gente vai ter que bagunçar isso aqui Vi 69 dólares aí, tá? Como é que você fez 69 dólares? Vendendo lixo Você quer a Porsche quer que eu faça do Black Jack dele? Eu vou tentar, Vitor Welcome back, friends Pay to play ahead of Black Jack wins pay even money Aham, vamos Tem 17, a Kropia mostra 3 Chega Ela tá com 10, Vitor Já puro Vou jogar de novo Não, eu tenho 20 Red Crash Eu tenho 18 Mostra um 4 Chega Calma aí Ela tem 12 Já tem 18 Empatou comigo Uhum Tua sorte, amigos Peraí, não volta 5 dólares? Só uma pequena Mas que porra é essa aí de empate? Eu perdi mesmo, Vitor? Já perdi mesmo Eu tô saindo fora Não, obrigado Perdi 20 dólares aqui já Essa é você, Vitor Essa mulher tá roubando o cara, véi Vitor Vitor Eu tinha 69 dólares, Vitor É bom Fala com o Gerardo aqui, véi Mr. Nose Quem põe Mr. Nose, véi Vitor Vamos fazer uma missão Pegar o nível Outro nível Eu vou arrumar a porta lá Véi, vai dar 150 dólares A gente paga esse filho da puta Desse Ken E bora Essa é a Kropia do caralho Tô louco pra dar um murro nela Aqui a gente pode bater Vambora Rapaz, a gente comeu, véia Quase comeu um bode Fez um grupal numa puta Um veado queria estoque a gente Foi na mulher do cara ainda, Vitor? O cara gosta dela, pô Mas isso aí é besteira, pô É só um detalhe É O trabalho dele, ele falou Então eu não ia falar nada Cara, a gente pode ir lá A gente pode ir pros hóspedes indesejados, véi Lá pra o Montes Broadmoor Vamo A gente vai ter que voltar pra Tem que voltar pra Pegar o carro, eu acho Vou pegar o nível alto aí Por que você corre pra caralho, véi? Boneca é cabuloso, né, Jabô? Boneca é... boneca masculas, né, véi? Bagunça do caralho, véi Tô com dois buff aí, ó Leve, 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 ó Olha o Troy aqui, ó Bora, viado Deixa o Troy se foder, mano Peraí que eu vi o casalzinho beijando aqui Calma aí Entrega um negócio pra eles, véi Tem que pagar a semeja dele, viado Velhos pervertidos Olha lá, falou que vocês são velhos, né? Pode conseguir cerveja Paga, garoto Nada disso Jovens álcool e drogas não são legais Entenderam? Fiquem na esc... Sinto muito É isso aí Sou um cara... Você é o que, Jabô? Eu tô esperando você aqui, Jabô? O que que eu fiz merda? Acho que eu fiz merda Jabô, eu tô esperando você... Tô indo aí Tô indo aí Tô indo aí Tinha uma mulher careca lá Você viu, né? Uma mulher careca lá Faltou ela Era perigosa demais, Jabô Ah, tem que ver o buff que ela recebe, né? Pra onde? Tô bem aqui, véi Sair da área Peguei dinheiro Peguei dinheiro Peguei um relógio Aqui a gente já roubou... Tem que ir no carro, né? É Podiaque aqui, não é? Vai pra Brudemorto Tô aqui, Jabô Eu entendo que eles têm tudo o que o dinheiro pode comprar Vai Resolver com hóspedes indesejados, véi É, melhor A gente pega um XP e depois volta fazendo tudo essas porra aí, véi Vai dar o Delgado pra achar esse bicho Será quanto a gente gastou lá, Vitor? Munhejo 100 dólares Só você Você que tá dirigindo? Ah, é, véi Esse é o Arrestes Dorsen Falar os rangers Você matou meu irmão, Jared Lembra? E aí vocês morreram como cães Antes de eu encontrar você Bem Agora vocês vão me encontrar Apenas vocês querem que todos os colorados ou me ouvirem Me mataram um monte de pessoas inocentes Porque vocês têm toda uma família Enfimada em sua casa Ainda tem três gerações E se vocês não querem que eles Serão os próximos a morrer E o dia eles perderam seu sangue Você Tá ligando pra mim Por que? Eu pensei que vocês rangers Deviam ser os bons Os caras Vocês são apenas Cães Mas Se você quiser encontrar eles Claro Eu encontrei um Antes de eles entraram na porta O resto O resto Eles vão quando eu Acabou, rangers Então Você melhor Corre Porque eu Cães Cães Diga ele que Vai até a casa dos Vem em novembro 1 É todo mundo que quer falar com a gente Veio Tem que ir pra pôr do negócio É tu que tá na caua É eu, Jabu Porra, velho E aí, Vitor Vamos ajudar essa mulher 44 Você está lá, 44? Os rangers vão pegar alguém Para sua localização Compris? Por... Ah... Lá de contato Você ouve eles, novembro E escuta Não é apenas um convite A44 está pegando Novas armaduras Para os Marshal Vamos embora Mecanizadas Fora os oficiais Mas iremos assim Que pudermos Parece importante Iremos pra lá Quando pudermos O que? Primeiro, primeiro, primeiro Tô sim, Lua Parece importante É O Patriarca vai esperar Nos fazer a recuperação Daquele armadão de poder A maior prioridade Vem lá E você deve ser capaz De salvar aquele cargão Porra e fora Porra e fora Porra e fora Porra e fora Até a casa dos roms Até a caravana A Pra Rua Pra cá, Jabu Mas qual o nível desses bichos aí? O Pajabu então A Pra Rua Justiça na fronteira? Claro, porra É Nível 5 Nível 5 Oxe, bora Vamos até a casa dos roms A casa dos roms É lá pra cima Não é não? A Pra Rua Pra pegar logo O negócio da Aperta a J Caravana do Apararro O que? Tem que pedir Erasio Beleza A Pra Rua A casa dos roms Claro, coroa Vai até a casa dos roms Ou até o local Da caravana Apararro O Erasio está lá no roms Foda Vamos entrar aí Estamos na área Vapor Ai Fizemos uma ruaça no bordel Brigamos Gastamos dinheiro Comemos Saímos liso Vitz, esse cara é inimigo? É de amor É de amor O meu jeito está puxado O cara está sem mão ali O Sr. Supremo coleta cicatrizes Então o nome do cara já dá medo Eu vou te manter o meu Eu vou te manter por mim Você pode assistir eu me matar rangers por anos Quando você finalmente perder a esperança Nós vamos usar sua cabeça como uma ordem Vamos começar depois que eu tomar sua suplência Os caras são muito bons Os caras são muito bons Eu vou levar O cara vai ver se a pistola é boa Eu vou pra cá Vai, faz agora nada não Calma aí O cara tem muito HP Deixa eu salvar logo aqui essa porra Tem alguém pra gente? Capacete cada 19 dólares Tem uma faca velho Uma faca velho Uma faca muito doido Tu tem um raboamento de 4 aqui Aqui, aqui Arrame essa porra aqui Oxe, eu tenho Oxe Tem um gato ali Desenterra o negócio aí Dinheiro ó Hummm Bota essa porra aqui Aqui é bom O dinheiro já banho Tem 100 A gente já tinha 100 reais É boa Tem um whisky ó Esse trajeto tá 100 Toma aí né Já botei um sorvete É Geoge Overdrive ali Ah, mas depois a gente ajuda eles Vamos ver se a gente pegou né Tá bom, vou dar um tiro naquele bicho ali Você entrou aqui? Cuidado Victor Tem mecânica aqui ó Gerador mecânica 3 Ah Victor, o que você fez? Fui que passar com os caras aí Feio merda, deu merda Vitor Cara, sou um menino o jabonço Deixa um gerador aqui Victor Vitor O cara é... Jabu, a gente pegou em merda não véi? É claro, você tem que desabilitar as armas Victor Fodeu Pegamos em merda Fodeu Jabu, pegamos em merda véi Olha isso aí ó Ô Jabu Dá reload aqui rapidão véi Não, dá, dá Porque tem que desabilitar do negócio Fui que conversar com o cara O que você vai fazer com o lado véi? Pô, eu queria conversar com o pessoal ali Xuxu Ver o que que tava acontecendo nessa vida né Mulher tava deitado ali Porra, ajudar Isso aí nível 5 mesmo? Já boa, é o que disseram né O fato é que tem uma metralhadora ali que tava com a porra véi É claro Ó, caminho oculto achei Aí você entra aqui ó O cachorro ali Ó, já sobe aqui E desabilita aí ó Mecânica 3 Qual que é a sua mecânica? Não é mecânica 3, é mecânica 2 viado Meu Deus de céu véi Que a porra a gente tomou no cu véi Vamos passar Passar aqui Victor ó Por cima aqui ó Ó Esse penho véi É aqui mesmo? Não, o cara apareceu do nada véi Deu mano Seu turno véi Foge Victor, foge Fica longe dessa metralhadora aqui ó Pesada O que é isso aí? Toquei o carro véi Toquei o carro véi Toquei pro carrozinho porra Oxi Não, 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 não Pega os caras aqui ó No meio aqui Do que pro carro vim véi O carro tá aqui atrás Jamonso Mas ele vai vim aqui ó Frau Acabou-se Vitor Jabu é tu véi Jabu, troca pro teu pistoleiro aí Troca pro teu pistoleiro Eu não sei, eu tô com zero de PA véi É só clicar no cara pô, acho que você foi pecado de surpresa Ele também, ele também Tá né Fudeu Ó o doido Vitor Errou, trouxa Matar esse cara que ele amassou Vitor Atropela Vitor Só não mata a mulher ali não Vitor Pai dos caras, vamos quebrar o carro véi Caralho, vou furar aqui véi Furar e matar esse maluco aí Sai da torreta É uma porra Mais corno Boa Vou correr Depende, vou correr não Vou pra cima desse servo de bomba aqui ó Aqui ó Vitor Ganha XP tá Cachorro, o carro aqui é muito doido Jabanço Matou? Rau Outro carro roubo demais hein Tem que arrumar ele tá, tem mais cara aqui dentro aqui ó Meu turno Acabou Esse cara daí é com o seu pistoleiro véi Bota o seu pistoleiro pra bater nesse cara aí primeiro véi Vai dar murro no cara, o cara tem cara de explodir viado Fala lá Não explodir não Vitor Tem cara que explode Jabanço Aqui ó Olha o cara aqui, o cara aqui, do lado do fogão ali Caçou nível lá atrás, caçou nível 10 viado Fala lá Vitor Fala lá Ele tá morrendo É o meu parceiro né Morreu né Cara, aqui é nível 10 Sou astogueiro? Meu da Eu vou aqui atrás A Caralho, meu tiro de pistola é uma merda, velho. Não, mas você nem usa arma. O que você está fazendo? Ele está com o chute quebrado, é só matar ele. Não dá cara para essa sorreta doida. Você vai matar a mulher aí, hein? Caralho, que roubo da porra o carro, velho. Esse cara já morreu, velho. Já dá ali. Vou curar o parceiro ali. Curar o parceiro, olha. Deu? Vai lá, vai lá, vai lá. Dois de PA. Coxa dele, coxa dele, coxa dele, coxa dele. Não dá, avó, eu gastou um monte de PA. Não tenho nem PA. Ah, mano. Eu acabei de curar você, velho. O que foi? Nada aqui. Você que está dando esses tiros? É você. Acabou. Vou dar só um aqui na moringa, velho. Mata esse... Ah, legal. Cuidado com as metralhadoras, torreta aí, viu? Estou ligado. Caralho, ele ainda tem esse... Esse... Esse é o gameplay, já é bom. Vai matar? Mata você, hein? Foi que eu vabei, olha, nas costas aqui, ó. Pensei que o carro só atropelava, mas ele dá tira. Mas sai daí, sai daí, sai daí, que você vai levar a tira da torreta, vamos, velho? Torreta da... Do carro, pô. Do carro, do carro, do carro. Tá. Um, dois PA, ó. Pra lá. Bati e vazei. Agora é com o cara. Mete bala nesse filha da puta. É a vez dele agora. Só dá-lhe, só dá-lhe. Só dá-lhe de novo. Na próxima ele vai se fuder aqui, velho. Eu vou morrer. Vai não, vai não, vai não. Vou lá, vai não, 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 vai não. Eu tenho que salvar a mulher agora. Valeu, 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 salvei, salvei, salvei. Já que eu vou briga, já que eu vou briga. Não sou eu não, é você. Tem duas torretas, né? Só uma ali, ó. Salva ela, salva ela. Já vai, salva ela direto, Jabou. Ela tá aqui, do seu lado. Isso. Acho que meu boneco já foi já, velho. Tem mecânico lá? O mecânico tá bem puxado, né? Viu curar a saturação do Bleeding. Não. Ah, cara. O que é o seu? O que é o seu? Ah, tá aí dentro. Isso vai fazer bem. Obrigado. Tá aí de PA? Tá aí. 7. Ah, eu vou vim aqui, ó. Cada porrada não ferra. Esse é o problema, Jabou. Você não vai tirar dama nessa porra, não, velho. Eu não perdoei, velho. Você vai quebrar a caixa de munição, velho. Eu vou ter que fazer de tudo pra poder tentar chegar lá pra atirar no... Não. Que recarregável. O que deu preventing novo? É o отв caso. Alegi a torreta. Tô esperando minha vez passar pra consertar, velho. Dá ali já, moço. Eu consegui consertar essa porra aqui no meu turno. Nas costas eles não me acertam não. Arrumou? Cara... Não mata a mulher aí não, velho. Porra, toma no cu, velho. Se fudei, velho. Tem que recarregar essa porra, toma no cu. Que merda. Porra, tem que consertar o carro, velho. Tem kit de reparo, não tem não? Mano, eu não posso usar, velho, por conta do... Vai entrar com o dele pra caralho, já vou. Pra vender. Vai entrar com o dele pra vende... coisa pra caralho, pra vender. Que caro. Só dá ali, só dá ali. Se o carro conseguir pegar mais um PAzinho na próxima... Só dá ali. Tem que ter mecânico, velho. Você vai quebrar a munição que tá do lado, viado. Não vou não. Doido. Meu irmão. Acabou. Só nessa brincadeirinha aqui. Pra eu achar o cara. A gente pegou cento e quarenta contas, velho. Cento e trinta e três reais, cento e quarenta e quatro. Já bofou muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro, velho. Já botei a roubamento cinco aí, né? Tem não, é quatro, né? Não, vou pra agora. Pegou nível? Pegou nível aí? Peguei. Caralho também. Todo mundo pegou. Vai colocar um em mecânica. Tributos. Puta saco. Vai do corpo a corpo e se foda. Colocou de assalto. Arrombamento, né? Coisas de nerd, velho. Coloca coisa de nerd, quatro. Fazendo desarmamento, hein? Atenção, acerta, percepção, bônus a distância. Acho que é sorte, né, velho. Da penetração, seis. Modenação. Vou colocar uma sorte, gente, amigo. Sorte não. É sorte mesmo. Onde é você aqui? A gente já tá meio, meio, meio forte. Olha, o drive-train. Caralho! Quem do diabo são vocês? Aqui pra... ...finish me off? Não, dona minha. A gente é patrulheira, pô. Tem a cama. Cadê? Os rangers são reais? Liga. Meus rancos estão caçadas. Nos caravans foram desarmados. Seu c**, meu c**. Eu sou o drive-train. Lidera de caravan. Se você salvar minhas pessoas, eu te dê. Porra, velho. Qual é a sua cara? Não tenho nada aqui equipado Aqui Há outros para encontrar Vai precisar de tempo Para as Endorphins que estão assistindo A dor Arapahó HQ Se cuida ai Como é que eu faço para Opa, eu esqueci de ocupar a mulher É foda velho Vou colocar agora Exigência status Cadê que sorte Penetração Aqui ó Parece que ele acerta velho Se foda 3 pontos de habilidade Ele usa Armas pequenas, modificação de armas Vai ter um bar ganhar foda Para ela velho E eu coloco o que para esse cara aqui Modificação de armas, sobrevivência Não O cara só tem bagulho de Armas automáticas, puxa saco Sorrateiro Primeiro socorro Para esse cara Escopeta velho Escopeta velho Como é que está uma modificação Como é que está uma modificação de arma aqui velho Modificação de arma Está custa alto pra caralho velho Mas para ela Eu ainda acho Mais jogo Eu ainda acho Estou Eu tenho pelo socorro viado Vou entrar na conversa Kit médico agora Tanquei o sangue Agora um kit médico Ah O ferimento lá Aqui de ferimento Você consegue usar? Aham Só usa nele ai Tem que procurar outros caras velho Como que a gente leva esse cara embora? Esse é um problema Não leva Apesar de inconsciente Se o levarem para um local seguro Ele provavelmente sobreviverá Acho que vamos ter que levar ele para a nossa base O que a mulher aqui falou com ela? Falei, ela está muito puta da vida Ela está falando mal dos amigos É bom, a gente já está com 500 conto velho Deixa eu pôr o cara aqui Você conseguiu botar Arrombamento nível 5 Jabu? Coloquei Então tem uma porta aqui para arrombar, tá? Tem? Tem E aí Como é que a gente consegue arrastar esse cara velho? Como é que eu consigo falar com ele? Espera aí Apesar do inconsciente Cadê a porta? Não consigo Será que o que eu faço para levar ele para algum lugar velho? Fala com a mulher ali Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui O que aconteceu rápido, rangers? Routine de corrida Até que chegamos aqui O veículo do lead Caçou uma caixa de espalho Colocou suas caixas Apenas se apoiou O driver recuperou Um dos caras que chegaram atropelando Os caras de espalho Os caras de espalho Eles tentaram Apenas se apoiou Os caras de espalho Vem fazendo o de novo Puxa-saco, você põe isso! Você está organizado! Mais do que antes! Tem que puxa-saco? Ninguém tem puxa-saco, né? Você abriu tudo lá, tinha o que pra gente lá? Uma arma de porradeiro e munição Tem uma que está sangrando aqui, Vitor Georgia Overdrive Só que eu acho que tem mais negócio de sangue não Suturação Ah, tem três Tá O parceiro Até aqui Eu pensei que eu era um goner Vamos ver se tá... Como é que eu faço pra tirar essa empunhadura, véi? Até agora eu quero saber como é que eu faço isso aqui, véi Vamos sair daqui Por favor O que que tá fazendo aí? O cara tem puxa-saco quanto, Jabu? Três Três Porra, tem uma parada aqui que tem que puxa-saco Quatro Que dá mais um de puxa-saco, véi Que? Eu tô com... Ah, eu vou contar esse item pra ele, véi Mas aí Só que... Não vai adiantar de muita coisa porque ele não vai ter o cinco, pô Tem que ser puxa-saco o cinco ali, eu acho, véi Pega aí É... Porque ele tá com kit médico aqui Ele tá com três de kit médico Quem é o cara? Você falou com a Georgia Falei Falei, já salvei ela Essa daqui Qual que é a... Ah, puxa-saco cinco? Vai dar não É... Vai dar não Foda-se É só ler É só ler? Tem como... Não tem como levar o cara pra casa, véi Só ir embora daqui ou tem que fazer aqui, ó, sair da área? Ah, eu acho que eles aparecem lá Vamos pegar o carro e vamos embora, véi Nem aqui não? Sair da área? Ranger HQ, chamando o Team November, come in Sim, nós temos um monte de partidas interessantes perguntando sobre o Caravan Arapaho Qualquer coisa para reportar? Chegamos a um grupo emboscado e proteger a carga Estacamento de colorado Spring Acabamos com os coletas CK13 Espero que estima de uma mensagem Carga segura a caminho Bota aí, ó, que eles logo irão É Gostei do jogo, Murcio Gostei do jogo, Murcio Outro dia, outra vida salvada Over and out Eu acho que não era pra gente sair daí não, viado Eu acho que era O quê? Quando eu cliquei ali ele perguntou como que tava? Vamo voltar pra... Vem a missão, vem a que se a gente... Casa cheia Já tá lá Cadê que eu quero mesmo? Vem a coroa, né? Vem a coroa, né? Vem a coroa, né? Por que que tá verde algumas e... Branca a outra? Qual que nós vamos agora? Vamo pra casa, vamo consertar essa porra, né, viado? Bora Dirija aí Foda Consertar o carro aqui, véi Vem Aí depois arrombar a porta da véi, ganhar mais 150, apagar o Ken lá... Não, a gente já... A gente já tem 500 conto, porra Você não vai jogar não, né, viado? Rio dos Quatro Leiros Vem? Não, não, não vou jogar não Tu é doido, é? O Krupê tá roubando aí Não sei, Flávio Não sei qual foi a versão que a gente pegou, não O Spray terminou de presente o jogo Tá curado o tanque, ó Curou o tanque Vamo falar com o doutor Vamo lá curar com o médico É, vamo falar com o doutor aqui, doutor, ajuda os amigos aí, meu irmão Hum Isso é um monte de refúgio O que você precisa, Rangers? Então, vai espalhar rumores? Espalhar rumores? Não, 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 Vitor Não, 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 Vitor 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 Eu não fiz isso aí não, Vitor Isso é certo Algum tempo, em dias de bíblia Algum ladrão Shepard Ficou um cacete E eu tenho que roubando as pessoas Do dentro Nunca Esses idiotas precisam vir me ver logo Não Comi cabra, não Comi uma mulher mais velha E uma tal de rainha lá É isso aí, bebê Tenha uma sede Tô preocupando Vai ficar um pouco nervoso Sai fora, velho O que ele tem pra vender pra gente aí, né? Vamos pegar, vamos baganhar A mulher tá com baganha top de linha 100% de desconto O que a gente não tem, Vitor Muito bem Jabu, então O nosso inventário do pilotão A gente tá com um bocado Um monte de coisa, velho Assim, de cura em si Não, foi da médica Deixa eu filtrar aqui Véi, tá... Tá faltando... Tá faltando kit médico É, comprar kit médico aí Só tem dois Uns em quatro Ué, tá 18 eu conto, velho E seis Comprar seis O preço de venda é vinte e conto, é foda Vou vender lá na frente O próximo Tem preço minha, Jabu Esse filha da puta, também tá o preço das coisas? Não sei, é 150 Ah, bom, diminuiu Porque era 150 o estimulante Tá sendo 35 Comprar duas seringas Med kit Vou comprar quatro O estimulante, velho Vou comprar dois, Jabu Vai acabar o dinheiro Vai não, vai não Um só, velho Um só Dois tá bom Daqui pra lá Véi, pega o dinheiro da velha e vamos pro... Exatamente Vamos lá conversar com aquele filha da puta e foda-se Só o motivo Falo meu nome, Bei Eu to, eu não gosto muito deste negócio não Jabu early Já estou aqui, já, velho Então quero procurar você aqui Ó minhas armas, Aqui Eu quero achar um bagulho de porrada, velho Tá foda, hein Não tem que upar, negócio de arma mesmo, Jabu Negócio de ficar dando na munheca Ficar sem futuro, velho É doido, né? Debufa pra caramba o bicho, pô Não, mas o problema é, às vezes, no meio do procedimento A gente tem que levar tiro, né? Entender sim Tá, mas aí eu sou tanque, né? Pode mirar em mim ali que eu sou tanque 120 de... 130 de vida ali, velho Eu já conheço essa história aí, não é de hoje, não Essa conversa aí de tanque Eu sou num peito, é uma bazuca, né? Eu sou num peito, é uma bazuca, né? Mecânica, você upou a mecânica? Eu tô com mecânica no 3, eu acho Dá pra você ligar aqui, então, aqui, ó Cadê a mecânica? A minha mecânica tá no... Tá no 3 Vamos ver aqui, ó, o museu Eu lembro que tinha umas coisas pra roubar aqui, ó Mecânica 3, já, mano Mecânica 3, aqui, ó Aqui, ó Cadê você? Como é que tá chegando, já, boa? Dentro do museu, amigão Tá chegando aí, já Vou trabalhar, né? Não, 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 pelo amor de Deus Isso aí, ó Olá, meu parceria O cara tá luteando ali? O que que tem aí? É um mod de... de brinquedo, ó Olá, visitantes, meu nome é Junko Muriyama e é o meu prazer de vocês ao Sal Buchanan Colorado Heritage Museum Tá, mas aí Digamos aqui Algum coisa pra caralho via daqui, já Agora vamo falar com a polta velha Vamo A staff do Museu Colorado Heritage Museum Prega que você não interagire com o exibito Pronto, vamos lá Véi, eu vou salvar do que você não mata a porra de um gato, véi Eu não vou matar o gato Vou ficar longe dele, vou direto lá na porta lá Vou colocar essa... Ó, a gente tem um... Porra, que é ciência bizarra, véi É, acabei de ver isso aí Chance de acertar Mano, tem explosivo 3 Granada de encolhimento Granada de encolhimento É uma porra, véi Acabou Vamo resolver esse negócio aqui, pegar esse dinheiro Achar o cara Dá pra gente fabricar as coisas aí, viu Sim, vamo ver Vamo aprender essa porra aí na bancada Acho que na bancada do... Da oficina tem como fazer essas porra tudinho, véi Deixa eu ver aqui, ó Fabricação Quem tem fabricação lá tem a pistoleira, véi Manição Cura, ó Dá pra fazer, ó Aqui, ó Ai, vi Dá pra fazer um monte de... Kit para ferimentos Kit para ferimentos Cata Olha, dá pra curar Dá pra fazer uns 5 já Ganada 10 ó Fabricar Ih, tem que ter explosivo 3 Meu socorro Ah, requer explosivo 3 Ah, requer explosivo 3 Filhote serra bolso Hummm Tô aqui, viado Na frente do negócio, né Eu uso os seus negócios, ó A mecânica Kit de reparo Acho que os caras... A gente compartilha, pô Mesma coisa Pode fazer granada Garantida, auto munição, item especial Vai, dale Calma, calma Meu Deus, Vitor Que que tem aqui, um olhinho aqui, ó Vitor Como foi isso aí, Vitor Vitor Que que é isso aí? Acabou, véi Acabou, véi Dá reload aí, Vitor Não era do Garotank, né? Poxa, eu não morri? Foi eu que morri? Foi o oficial que levou, levou fundo, velho O oficial que levou fundo, velho Não vai muito perto não, que tem uma torreta ali, ó Fecha nessa aqui Não acredito, diabo O que? O que? O que? Eu quis comer uma porta e esqueci de carregar as armas, velho. Fala no cu, velho. Calma. Salvou na porta, né? Salvei na porta. Tem que carregar as armas, caralho. Pera aí, não anda, não. Não tem um doido ali não. Já tá carregado. Esperando vocês chegarem aqui, velho. Vocês estão onde pagar, né? Vamos colocar um kit de... Pra reviver aqui, kit médico. Eita mesmo, velho. Tem que botar os... Os itens, velho. Ah, não é? Pega essa porra, né? Usar em si mesmo. Tem uma porra, velho. Tem uma porra, velho. Vou ver aqui, medkit. Vou usar o... Kit médico. Não, tô falando no... No inventário, po. As bombinhas. Vou jogar uma granada, Vitor. Tenha calma. Bora? Vou pegar uma granada, vou levar. O cara não pode usar o negócio, velho. Deixa o molho de calma. Cara, a gente tem que... O cara não pode usar o negócio, velho. A gente tem que comprar... O básico, porque ela não se cura, velho. Pra galera que não... Pra galera que não tem... Primeiro socorro, o Zoom. Eles não conseguem usar o kit, tá ligado? Esse é o problema, velho. Por isso que ela não consegue usar medkit, sacou? Aí tem que colocar um ponto nela, Vitor. Aí tem que colocar um pontinho nela, exatamente, velho. Ah! Ó, cuidado aqui, hein. Carrega as armas. Já tá tudo carregado aqui. Não abre essa porta agora, não. Calma lá. O cara se clonou, Vitor. Ó, vou se posicionar aqui, ó. Ó, vou se posicionar aqui, ó. Tem uma bomba aqui, ó, na frente, você viu? Que o disparador de alarme. Não entendi, velho. Porra, pra desarmar, tem que ter... Sorrateiro. Sorrateiríssimo. Sorrateiro, o cara tem três. O cara tem quanto? Três. Eleve, eleve, eleve. Elveve. E um grande lugar aí, né? Vitor. Estou aqui, sonho de fevereiro, vitri? Cabo. Estou aqui o p媽 de level, Vit. Espera aí. O polvo de nível? Aham. Que oscadas? Oscadas vão subiri? Vou só exagerar as arraỡilhas aí. Fala Vicente Bicho de abanço Eu vou chegar em Vai ativar aí o negócio Quem é o Irving aí? Clone 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 Máquina de clonagem Caralho O cara queria um clone Como é que ela está sem munição Porra é essa Acabou a bala dela? Não acredito que acabou a munição dessa vagabunda Ela está tomada no cu Qual a munição que ela usa? Acabou Ela está de fora Não faço ideia com a munição que essa vagabunda usa não Eu sei que ela está sem munição Deixa os caras vêm para cá Eles vão vir não Deixa eu vir Munição 38 Eu não tenho 38 Eu não tenho 9 milímetros Viada Eu não tenho 38 Colheu nós todos aqui Vi Fez o que? Chegava bem Vou dar um burro na cabeça desses caras ai Vi Sai dai Vi Joga uma granada ai Vi Sai dai Vi Sai dai Vi Joga uma granada ai Não consigo fabricar velho Não tenho munição de 38 velho Não consigo fabricar velho Pensei que essa pó aqui já funcionava viado Vamos no cu Basta ler né É a vez dela? Uhum Tirou uma pesa? Virou Fica a bichinha aqui quietinha Não tenho nada Vai para a bichinha Não tenho nada E ai Javonço? Pera ai Tem um Doutor desse ai Que ta já morrendo velho Então mas eu acho que eu tenho que jogar aqui ó Joga ela por aqui no meio da muvuca aqui ó Onde pega todo mundo Mas eu acho que não mata todo mundo não tá? Não mas machuca não machuca não Entendeu? Eu vou... Sobrou 5 Os cara vim Fala Rache Ta melhor velho Ta melhor velho Ta melhor velho Ta melhor velho Não sei por que os cara faz isso velho Eu to morto já velho Ta fight não é pra gente não velho Tem que pegar o sorrateiro ali velho Tem que pegar o sorrateiro ali velho Tem que pegar o sorrateiro ali velho O que não velho Quero copiar Ele veio a... Ele veio a mulher ai agora com outro cara Eu não... Eu não tenho com ele Eu vou me esconder velho Ele veio com o Crompo Você tem o seu? Cara, eu posso tentar, velho Tô no inimigo O cara tá se curando pra caralho Isso aqui já vai já Isso aqui não dá não, Victor Isso aqui não é pra agora não, velho Isso aí não é pra agora não, velho Isso aí é que nível essa porra Não, a mulher tá sem bala, Victor Não, isso aí é verdade, né Tem que pegar a munição Comprar a munição pra essa porra aí, velho Tudo tranquilo, vai, Achen Pô, já vou já, vamos jogar amanhã Já vai já? Já vou já, vou adiantar aqui Vamos, salva aí Deixa eu dar só um pronto aí pra eu ver o quanto é que tá Pra ver as coisinhas É, foi alguma coisa e esqueci o que era, velho Tem que comprar muita coisa, velho Olha, tem granada Tem granada de gelo, Victor Tem que pensar bem aqui, tá? Poxa, depois eu vou botar pra fabricar essas porra tudinha, velho Se foda Uhum Uhum Tchau Tchau Tchau